Motociclistas que trabalham com entregas fizeram mais um protesto na Avenida Maringá, onde um motoboy morreu há uma semana. Cerca de 30 motoqueiros bloquearam um trecho da Avenida Maringá na tarde de sábado. Eles fizeram um buzinaço protestando contra a falta de segurança da categoria. O local não foi escolhido por acaso. Sete dias antes, o motociclista Fábio de Lima, de 28 anos, perdeu a vida ao ser fechado e arremessado na pista contrária por um carro. Em seguida, ele foi atropelado por outro automóvel. A diretora de um colégio que fica na Avenida Maringá lembra de outros acidentes na via e pede mais atenção das autoridades. Nós fizemos abaixo-assinado, pedimos faixa elevada, aumentar o tempo de semáforo no sinal para a travessia, que muitas vezes alguns motoristas atravessam o sinal vermelho, infelizmente. Os capacetes foram colocados alinhados em frente ao local onde aconteceu o acidente. Há uma semana, aqui na Avenida Maringá, o motociclista acabou perdendo a vida e hoje os colegas dele e esposa vieram fazer um protesto. Mais respeito com a gente, você entendeu? É seta. Você sabe que é diferente você frear um carro e frear uma moto. Quando você não dá seta e entra atrás, você vai estar errado. Olha, a moto tem ponto cego, imagina um carro. Então olha, dá mais uma olhada para a gente, você entendeu? Só sabe criticar a gente. E vou falar a imprensa, a população inteira. Mas quando pede um lanche, uma pizza, o que seja, quer rápido. Ou até cancela os pedidos, você entendeu? Depois de perder o marido, a mulher de Fábio, que tem um bebê de 11 meses, está passando por dificuldades financeiras. Eu vou ter que partir para a parte da justiça mesmo, entendeu? Estou tendo a colaboração dos meninos aí, que se não fosse por eles, estaria me faltando as coisas para o meu filho, não para mim, para o meu filho. Entendeu? Porque o que eu vou obrigar não é por mim. Eu não quero dinheiro para mim. Eu quero o direito do meu filho. Olha, até o rapaz me pediu para fazer essa matéria. Eu passei para o Fernando Brevigliere, que marcou essa matéria com o Silvano Brito, que estava de plantão na tarde deste sábado. E essa senhora está recebendo ajuda, como ela própria disse aí. Agora, é preciso separar em duas partes, de maneira muito rápida, que até porque eu estou atrasado. O rapaz falou ali que é culpa desse, daquele, daquele outro. É uma verdade. Quando as pessoas pedem, elas pedem e querem receber rápido. Eu também. Agora, não adianta a pizzaria, por exemplo, contratar um motoqueiro, quando ela tem que ter três. E não adianta também o motoqueiro querer, não, deixa só eu que eu dou conta, para colocar a vida em risco. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O cliente tem que ser bem atendido. Agora, esse bem atendido do cliente é responsabilidade da pizzaria e não do motoqueiro. Isso não justifica os motoqueiros, principalmente. E aqui eu vou falar nada pessoal contra vocês. Mas os profissionais das motos, principalmente quem trabalha com a caixinha de entrega, são aqueles que mais fazem besteira no trânsito. Não vou mudar a minha opinião nunca. O espaço está aqui, está aberto para vocês dizerem o contrário como acabaram de dizer. Mas está aí, é só olhar. Porque os caras andam, eles querem fazer uma corrida a mais, querem fazer uma entrega a mais, porque ganham por entrega. E as pizzarias têm que entender que quando o cara morre aí, a mulher já falou que vai para a justiça. Vai em cima de quem? De quem? Da empresa para a qual ele estava trabalhando. Então não adianta vocês quererem a tal da economia burra. Eu economizo, boto só um motoqueiro, boto só dois, enquanto eu deveria ter quatro ou cinco, mas vai assumir uma responsabilidade depois que eu não sei se vale a pena.